Os trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, fiquei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, Pai, fiquei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também e matai o novilho servado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e, quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou, Veio teu irmão e teu pai, mandou matar o com ovilho escrevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai, Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens como eletrizes, Tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, Meu filho... Vamos ler comigo, irmãos, o 31, 32, vamos lá? Então lhe respondeu o pai, Meu filho, tu sempre estás comigo, Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e que viveu, estava perdido. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Pai, nós nos humilhamos diante da tua santa e gloriosa presença. Oh, Deus maravilhoso. Que dia de banquete o Senhor nos tem dado aqui na tua igreja. Que dia especial. Que noite de visitação. Muito obrigado, Deus, pelo perdão de pecados que há somente na pessoa do Filho, nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós merecíamos a tua ira. Pai, nós merecíamos ir para o inferno. Mas o Senhor nos amou antes da fundação do mundo e deu Cristo Jesus para apagar os nossos pecados na cruz. Pai, nós cantamos por isso. Quem é Deus? Acima do Senhor. Quem é rocha como nosso Deus? Oh, Pai, tu nos amaste e deste teu Filho por nós. E nos lavaste. E nos justificaste. E nos perdoaste. E nos está santificando. E nos está se preparando para a glória. Para Jerusalém Celestial. Como nossa querida irmã cantou. Mas, Pai, nós ainda te ofendemos muitas vezes. Perdoa os nossos pecados. Mas, Pai, nessa noite, nesse culto, nós pedimos que o Senhor nos deixe conhecer-te mais. Mostra-te a nós, Pai. Porque é só conhecendo o Senhor que nós faremos reforma e cumpriremos a missão. Oh, Deus, venha ao nosso encontro. Restaura a nossa vida. E abençoa o nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos irmãos e irmãs. Queridos amigos e irmãos, a conferência de aniversário de nossa igreja nesse ano teve como tema reforma e missão. Reforma porque esse ano é um ano extremamente importante para nós, da igreja protestante reformada, no mundo inteiro. Porque, há 500 anos atrás, Deus levantou Martinho Lutero numa luta contra o falso evangelho e a tirania e ele pregou, sem saber o que ia acontecer, na porta da igreja do castelo de Wittenberg, suas 95 teses. E elas foram impressas, sem a permissão dele, espalhadas pelo mundo inteiro. E Deus usou aquele movimento para fazer eclodir no mundo uma reforma protestante, onde Cristo foi pregado como o único mediador, onde a Bíblia foi proclamada como a revelação de Deus, onde o homem entendeu que era salvo só pela graça do Senhor, e que só podia receber essa salvação pela fé. E que o objetivo da nossa vida como cristãos é viver só para a glória de Deus. Por isso, nós falamos de reforma. Mas, como igreja reformada, que tem que continuar se reformando, nós temos que cumprir a missão de pregar o Evangelho e de fazer discípulos de todas as nações. Então, nós louvamos a Deus. Por isso, o tema foi reforma e missão. Mas, para a glória de Deus, o aniversário da nossa igreja caiu no dia dos pais. E eu meditava ao ler esse texto, irmãos, que só é possível, de fato, experimentar a reforma. Só é possível cumprir a missão se nós conhecemos cada dia mais a Deus como nosso verdadeiro Pai. Hoje é dia dos pais, onde celebramos os pais humanos. Mas só há pais humanos porque Deus é o Pai divino. E que nessa noite você queira conhecê-lo mais. Amém, meu irmão? Porque somente contemplando o resplendor da sua face, o resplendor da glória de sua face na pessoa de Cristo, é que você vai desejar reforma na sua vida. E é somente contemplando o resplendor da glória de Deus Pai na face de Jesus Cristo, por intervenção do Espírito Santo, que você vai sair de si mesmo, sair do marasmo, sair da frieza, e mover-se à missão para a glória e honra do nome de Jesus. Se nós queremos reforma e missão, devemos pedir ao Pai, Pai, deixa-nos conhecer demais. E nesse texto, queridos irmãos, Jesus nos propicia essa benção maravilhosa, porque aqui Ele estava pregando a multidão, e os pecadores, as prostitutas, aqueles desviados, os que andavam no mundo, os publicanos, aqueles que viviam longe da sinagoga e do statu quo da religião, vinham em multidão, acudindo à pessoa do Senhor Jesus. E os fariseus começaram a reclamar, questionando a sua autoridade como profeta, dizendo, Ele come pecadores e recebe, e vim com eles. E Jesus, então, para contradizê-los, conta aqui, amados irmãos, uma parábola composta de quatro histórias. A parábola da ovelha perdida, a história da dracma perdida, a história do filho perdulário, e a história do filho que está perdido dentro da casa de seu próprio pai. Mas o personagem principal, amados amigos e irmãos, dessa história, é o nosso pai, que é Deus, que deu o seu filho, Jesus, para morrer na cruz em nosso lugar. E nesse texto que nós lemos nesta noite, Deus nos apresenta aqui, o pai admirável. Talvez você está aqui nessa noite, e você não teve um bom pai. Talvez o seu pai foi muito ruim. Talvez o seu pai foi duro demais. Ou talvez o seu pai foi relapso demais. Talvez o seu pai te abandonou na infância, e nunca mais se lembrou de você. Talvez o seu pai foi um mau testemunho para a sua vida. Ou talvez você amava demais o seu pai, mas o perdeu ainda muito pequeno. E ficou aquela saudade no coração. E nesse momento eu quero lhe dizer que ainda que seu pai não tenha sido um bom pai, ou mesmo que ele tenha sido um bom pai, eu quero dizer para você nesta noite, que não há nenhum pai que se compara a nosso Deus e Pai, o Pai de Jesus. Ele é o Pai admirável. E ao olhar para esse texto nesta noite, o Senhor Jesus nos ensina que o Pai admirável é um Pai prodigalíssimo. O Pai admirável é um Pai prodigalíssimo. Leamos o versículo 11 e o 12. Eu vou ler o 11 e você lerá o 12. Continuou, o certo homem tinha dois filhos. Irmãos, a cultura dos dias da Bíblia é a cultura patriarcal. E os homens só recebem a sua herança depois que os seus pais morrem. E a identidade de uma família está ligada à possessão de terra que ela tem. E o filho primogênito tem direito a dois terços da herança. e o outro, para continuar o nome da família e o nome do Pai. E os outros filhos ficam com um terço da herança. Pois bem, aqui, um filho diz a um pai que é um pai de família, um pater-família, um terratenente, um homem poderoso daqueles dias, ele diz ao seu pai, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Pedir isso aqui, queridos irmãos e irmãs, no dia da Bíblia, era a mesma coisa que dizer, Pai, eu quero que o senhor morra. Porque alguém só tinha direito à sua herança depois da morte do pai. Porque o pai de família coordenava todas as coisas, tudo girava ao redor da casa do pai. E todos se relacionavam com o pai e amavam o pai. Mas quando esse jovem diz, dá-me a parte da herança que me cabe, ele está dizendo, Pai, se desfaça de parte da terra e eu quero a minha herança e eu não preciso do senhor, eu quero as bênçãos que o senhor pode me dar, mas eu não quero relacionamento algum com o senhor. De maneira impressionante, esse pai se desfaz de parte da terra e entrega a herança para o seu filho. Mesmo ele dizendo, eu não te amo, eu amo as bênçãos que você me dá. E o pai é generoso e reparte os bens. Depois de um tempo, aquele jovem parte loucamente para uma vida de devassidão e dissolução, longe da casa do pai, demonstrando ódio e dizendo, eu não quero depender de ti, pai. Eu não preciso de ti. Eu quero viver a vida independentemente longe do senhor. Nós sabemos que o pai do texto é Deus, irmãos. E o texto diz que ele é prodigalíssimo. O que significa ser prodigalíssimo? A palavra pródigo significa perdulário, gastador, generosíssimo. Prodigalíssimo significa, irmão, que não existe ninguém mais generoso do que Deus. Preste atenção na sua vida. Quantos pecados você já cometeu? Quantas vezes você já ofendeu o senhor? Você esteve na presença de Deus todos os dias da sua vida? Todos os dias da sua vida você glorificou o senhor? Nós poderíamos dizer que você é um homem santo ou uma mulher santa? Você azala o perfume de Cristo todos os dias? Na sua casa? Pai, seus filhos dizem de você o que a filha de Russell Shad disse dele? Só sei que meu pai é pecador porque a Bíblia diz porque eu nunca vi meu pai pecar. Irmãos, não é assim conosco. Todos nós somos pecadores, mas ainda assim Deus é pródigo em nos abençoar. A Bíblia diz que ele faz nascer o seu sol sobre justos e injustos. A Bíblia diz que ele manda cair chuva sobre a terra sobre justos e injustos. A Bíblia diz que ele nos sustenta e dá o pão de cada dia a pecadores que o amam e a pecadores que o odeiam. A Bíblia diz que ele nos dá saúde, que ele nos dá o ar para respirar, que ele nos dá família, que ele nos dá a sua bênção. Mesmo que nós não mereçamos. Deus é prodigalíssimo. Quando eu digo para você que Deus é prodigalíssimo, significa que é impossível que exista alguém mais generoso do que Deus. E esse Deus é tão pródigo em nos abençoar, amados irmãos, que a Escritura para nos mostrar a exponencialidade da generosidade de Deus, ela nos revela em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se não bastasse Deus já nos dar a vida, nos dar família, nos dar inteligência, nos dar talentos, nos dar os seus dons, para não nos lançar no fogo do inferno, ele mandou o seu único filho ao mundo, aquele que é eternamente gerado do Pai e é Deus com o próprio Pai e fez do seu filho o homem sem deixar de ser Deus e ele obedeceu em fidelidade e plenitude a palavra do Senhor e no clímax da sua vida aos 33 anos de idade, no jardim de oração, ele clama, Pai, se possível, passa de mim esse carla em si, ele está sentindo o peso da ira de Deus, o resfolegar das narinas da ira do Deus eterno contra o pecado de todos nós que somos do Senhor Jesus. Mas, amados amigos e irmãos, ele diz que se faça a tua vontade, não a vida, enquanto ora é fortalecido e levanta dali e valorosamente vai à cruz e recebe a ira do Deus eterno contra o seu pecado e contra o meu pecado. quando grita Eli, Eli, Lamar, Sabacta, Li, está recebendo a espada da ira de Deus o que o pecador sofrerá no inferno. Oh, Cristo sofreu na cruz em lugar daqueles que nele creem. Amados irmãos, nunca ninguém nos amou como Jesus. Nós somos pecadores, nós merecíamos o desprezo de Deus, nós merecíamos o ostracismo celestial, nós merecíamos que a mão do Senhor nos esmagasse, mas Ele de maneira graciosa dá seu único filho na cruz do Calvário para morrer no seu lugar, para morrer no lugar dos seus filhos, para morrer no lugar do povo de Deus. Deus é extremamente generoso, irmãos. Ele nos ama. Então, meu querido irmão, se você teve um pai mesquinho, se você teve um pai que não foi generoso, não amoroso, Deus está dizendo para você nessa noite que Ele sempre foi seu pai, que no dia que seu pai não estava, no dia que você perdeu seu pai, lá estava o Senhor, que te amou tanto, que deu a vida do filho dEle na cruz em seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amados irmãos, louvado seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos comprou com seu sangue, de maneira que de suas mãos nunca, ninguém, jamais, poderá nos arrebatar. Louvado seja Deus, amém, meus irmãos? Que saber dessa prodigalidade, desse Deus prodigalíssimo, nos leve a orar mais, nos leve a cantar mais, nos leve a ser mais agradecidos, nos leve a crer que só Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Nos encha de alegria e paz por sabermos que nós somos as pessoas mais amadas da Terra, nós custamos o preço mais caro do universo, nós custamos o preço do sangue do eterno Filho de Deus. Que amor maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Mas, irmãos, o texto continua a nos mostrar esse pai admirável e ao nos mostrar que esse pai é admirável, é esplêndido, é incomparável. O texto nos ensina que ele é um pai prodigalíssimo, mas ele é o pai que perdoa. Ele é um pai prodigalíssimo, mas ele é um pai que perdoa. Queridos amigos e irmãos, o Filho foi para uma Terra muito, muito, muito distante, longe da casa do pai, longe, longe, muito longe, ele não queria contato algum com o pai. E, chegando ali, ele pegou o seu dinheiro e fez amigos falsos, porque muita gente se aproxima de pessoas que têm dinheiro. e ele gastou dissolutamente com bebedeiras, pagando bebidas para os seus amigos, com dissolução. O seu irmão disse que ele gastou o dinheiro com prostitutas, com meretrizes nos cabarets da antiguidade e consumiu tudo, tudo, tudo que tinha, tudo aquilo que seu pai lhe tinha dado com tanta generosidade. Ele gastou, porque achava que os prazeres deste mundo supririam o vazio da sua alma e então, amados irmãos, ele ficou sem nada. E o que acontece é que na vida existem dias de prosperidade, mas dias de angústia e dor. E houve uma grande fome naquela nação. E, de repente, então, quando o dinheiro daquele jovem acaba, acabam-se todos os seus amigos. e agora, ele não tem dinheiro para comer e morre de fome e está desesperado, envergonhado, acabado com o peso do pecado, da distância da casa de seu pai. E ele, então, procura um homem poderoso daquela terra, clamando por uma expressão de generosidade. E aquele homem, amados irmãos, diz a ele, vai cuidar dos porcos. Queridos, para judeus, porcos são animais impuros. Quando Jesus está contando essa parábola, ele está mostrando para aqueles judeus que estão ouvindo que esse jovem baixou no nível mais abissão e profundo do pecado e da humilhação que alguém pode chegar. Mas, se não bastasse cuidar de porcos que são impuros, a Bíblia nos conta a história que ele não tem comida a ponto de desejar comer das alfarrobas que os porcos comem e ninguém lhe dá nada. Muitas vezes, querido amigo e irmã, é necessário que o pecador bata com sua cara na porta. Muitas vezes, é necessário que o pecador seja humilhado e pisoteado para aprender a amar o seu Deus e dar valor em tudo aquilo que o Senhor tem feito por ele. E esse jovem foi humilhado e acabado e destruído. Chegou ao fundo do poço e imaginou. Ele ainda não crê muito na salvação pela graça. Ele quer pagar o preço do que fez. Ele diz, os trabalhadores do meu pai têm muita fartura. Eu aqui estou morrendo de fome. É certo que eu sou indigno. Na sociedade antiga, irmãos, a sociedade exigiria que o pai mandasse prender aquele jovem porque ele desejou a morte do seu pai. Ele era uma aberração da natureza. Ele era um insulto ao estatucuo da sociedade. mas ele disse, meu pai é generoso. Voltarei e pedirei ao meu pai que me contrate como um dos seus trabalhadores. Não sou digno de ser filho, mas os trabalhadores de papai comem pão com fartura. Então, vou pedir a ele um emprego. E a Bíblia nos diz, irmãos, que ele volta para a casa do seu pai. Imagine que agora aquele jovem já não está tão gordo como quando saiu de casa. Agora ele está magro. Ele está, querido, raquítico. e ele vem caminhando quilômetros e não tem o que comer. E nós o vemos, irmão, já tão fraco que a sua pele já está marcada pelo desenho dos seus ossos. Os seus olhos estão escuros. Ele vem tocando os seus pés. Ah, queridos amigos e irmãos, nós o imaginamos execrado, deprimido, massacrado, estiolado, arrebentado, estraçanado, humilhado. E a Bíblia nos diz, irmãos, e todos os dias o pai está ali à porta da casa. E quando aquele moço vem longe, longe, muito longe, o pai observa distante da porta de casa a silhueta de um vulto distante. E o pai observa o caminhar do filho, agora não tão gordo, não tão saudável, mas magro, deprimido e humilhado. E, queridos irmãos, na cultura antiga, aquele filho teria que beijar o pão para não ser preso e nem ser açoitado, beijar o chão para não ser preso nem ser açoitado. Mas a Bíblia diz que esse pai é perdoador. Ninguém é tão perdoador como esse pai. Imagine comigo esse pai. Lá vem um filho indigno, pecador, miserável, aquele que desejou a morte do pai merece o inferno. mas a Bíblia diz que esse pai vê seu filho e vem um filho ainda longe e um pai de família naqueles dias não corre. Homens de bem não correm, eles anam e as pessoas o seguem. Correr naqueles dias é coisa de quem está afobado, é coisa de criança, mas esse homem não está preocupado com nada. A Bíblia diz, irmãos, que ele saiu da porta de sua casa e se lançou em uma grande corrida e quando encontrou o seu filhinho não o deixou falar, mas o juntou em seus braços e o beijou, e o beijou, e o beijou, e o beijou, amados irmãos. E aquele filho então diz, já não pede para fazer nada. Ele então, irmãos, pela graça do pai é convencido ao arrependimento e diz, pai, fiquei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Louvado seja Deus, irmão. É a graça e o amor de Deus que leva o pecador ao arrependimento. Irmão, se eu e você fôssemos ser tratados conforme os nossos pecados merecem, nós estaríamos acabados, mas Deus veio ao nosso encontro. Nós somos esse filho, irmãos, gastador, miserável, rebelde, que quer ser independente do pai, mas Deus veio correndo ao nosso encontro. Deus deu Jesus da cruz em nosso favor. Ele veio e nos abraçou. Ô, meu irmão, sinta o abraço do céu, sinta o beijo do Pai Celestial. Ele perdoou você e agora nunca, ninguém, jamais, poderá arrebatar você de suas preciosas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Toda glória seja dada a Deus. Ô, meus irmãos, é por isso que a Bíblia diz que por causa de tão grande graça e tão grande salvação, que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você está aqui, meu irmão, e anda longe de Deus, se você se descrente, mas tem vivido uma vida hipócrita, uma vida de sujeiro, uma vida de pecado, eu quero lhe dizer que hoje o Senhor está pronto para te abraçar, o Senhor está pronto para te beijar, Ele deu filho por você, não vai deixar que ninguém tire você de suas preciosas mãos. Então, hoje, diga, Pai, eu pequei diante dos céus, diante de Ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me perdoe o que tu deste, Cristo Jesus, na cruz, em meu lugar. Louvado seja Deus, por tão grande perdão, louvado seja Deus, por tão grande salvação. Mas, amados amigos e irmãos, o texto continua a nos revelar que esse Pai é admirável, esplêndido, incomparável, magnânimo. O Pai admirável, amados amigos e irmãos, é um Pai prodigalíssimo. O Pai admirável é um Pai que perdoa, mas o Pai admirável é um Pai que restaura. O Pai admirável é um Pai que restaura. Olhe comigo, irmão, na sua Bíblia, para os versículos de número 22, versículo de número 22, nós vamos ler juntos, vamos lá? Eu vou ler melhor uma vez, você lê segunda vez. O Pai, porém, disse ao seu servo, Trazei depressa a melhor culpa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. O Pai restaura, irmãos, o Pai não faz daquele menino um escravo, mas o Pai dá a ele de novo o estatucu de filho. Ele veste agora trapos de imundícia, mas o Pai é um homem de vida próspera e manda trazer as vestes da família e veste aquele jovem com o vestido da família. Mas, mais do que isso, além de colocar nele o vestido da família, o Pai manda pôr-lhe o anel no dedo e o anel no dedo é o selo da família. É o sinal de que ele faz parte de uma família nobre. Se você já viu os filmes da antiguidade, você há de se lembrar que quando os grandes reis mandavam carta, eles derretiam parafina ou cera e eles, quando iam fechar a carta, então colocavam o selo do seu anel que era a marca da família. Esse jovem agora foi restaurado à nobreza de sua família. Ele agora não é mais um homem desnudo na vergonha do pecado, mas ele está vestido com as vestes da família e ele tem o selo e o anel daquela família. Mas agora ele não é mais um homem de pés descalços, ele foi calçado com a sandália da família. Amados amigos e irmãos, tudo isso significa que ele foi restituído à sua posição de filho. Ele foi restaurado. Ele não é mais um inimigo, ele não é mais um páreo da sociedade, ele não é mais um perdido, ele foi achado, ele foi restaurado ao seu lugar de filho. Irmãos, isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, irmãos, que todo ser humano é criatura de Deus, mas quem crê em Jesus é constituído filho. Primeiras 1, 3, 1, diz, se vende que grande amor nos tem concedido do Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Mas João 1, 11, 12, Jesus diz, amados amigos e irmãos, João diz, falando de Jesus, ele veio para os, mas os seus, não o, mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem filhos de, a saber, filho de Deus é quem crê no nome de Jesus. então, meu querido amigo irmão, se você está aqui e se arrependeu dos seus pecados e crê que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens e crê que ele é o filho de Deus e crê que ele deu a vida na cruz do calvário em seu lugar e crê que ele ressuscitou e se arrepende de Jesus e eu peço perdão pelos meus pecados, eu quero que tu assumas o senhorinho da minha vida. A Bíblia diz que se você crê dessa maneira, você é restituído à posição de filho no exato momento em que crê. No exato momento em que volta para casa. Louvado seja Deus, irmãos. É óbvio que o texto não está dizendo o que eu vou dizer agora, mas a imaginação me deixa viajar muito bem nisso. Sabe por quê? Porque eu e você vivíamos com trapos de imundícia do pecado, mas no momento em que crêmos, o Pai nos mandou vestir com as vestes da justiça de Cristo. Ó, queridos amigos e irmãos, nós éramos párias mendigos da sociedade, mas Deus nos deu o selo do seu espírito, o anel da sua família, no momento em que cremos em Jesus, por meio do batismo isso é representado. Mas, amados amigos e irmãos, nós andávamos perambulando por aí perdidos, mas agora estamos calçados com o evangelho da paz, da salvação de nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo. Querido amigo e irmão, quero lhe dizer que se você crê em Cristo Jesus, você é a pessoa mais amada da terra, você não precisa se sentir pobrezinho porque você não faz parte da família de Donald Trump ou de Barack Obama, você não precisa se sentir menos porque você não se senta nos palácios de Brasília, você não precisa achar que é menos importante porque talvez você não está no conselho da igreja ou não faz parte das decisões do presbitério ou do sínodo. Não, eu quero lhe dizer que nessa noite você precisa entender que apesar de ser pecador, você faz parte da família mais importante do universo. Você é uma pessoa extremamente amada, você é eleito, das mãos do pai ninguém vai te arrebatar, você não precisa dizer pobrezinho de mim, eu sou feio, eu sou um patinho feio, eu sou um menino menos amado, as meninas não olham para mim, Deus orou para você, deu Cristo na cruz em seu favor. Oh, minha jovem, você não precisa ficar angustiada, pastor, todas as meninas da minha cidade casaram, e só eu estou solteira, o que vão dizer de mim? Não importa o que vão dizer de você, você tem segurança, você é amada, você é carregada no colo, você custou o preço mais caro do universo, você é a pessoa mais amada da terra, então você precisa saber a que família você pertence, você precisa saber a quem você pertence, você precisa saber que das mãos do senhor nunca ninguém pode te arrebatar, o diabo não te tira das mãos do senhor, o pecado não te tira do senhor, ninguém te tira do senhor, porque Cristo Jesus te comprou com o sangue dele, você é filho. Eu alegorizei na ilustração, tá irmãos, mas na explicação interpretei até certinho, mas eu quis usar a ilustração e foi dentro da teologia correta, louvado seja Deus, porque nós fomos restaurados, irmão, que bênção saber que eu sou filho de Deus, meu pai é o dono do universo, alguns anos atrás, irmãos, presbítero e eu, os mais novos aqui, os mais velhos já ouviram essa história, mas eu já fui pregar lá na igreja do pastor Bob Dick três vezes, e a primeira vez que ele nos levou em 2011, em Toriel, ele nos levou nas florestas de Michigan, e ele nos levou ao lago Huron, e nós estávamos do lado de cá nos Estados Unidos, do lado de lá é Canadá, enquanto ele passeava comigo, ele me disse, pastor Roster, como o senhor se sente? O senhor já esteve no Chile, já viajou em todas as regiões do seu país pregando, mas nunca tinha vindo aqui, como é que o senhor se sente aqui pregando nos Estados Unidos, estando nas florestas de Michigan, pode vir aqui um urso, né, um urso marrom, um urso parvo se levantar aqui, como é que você se sente aqui estando nesse lugar que você não conheceu? Eu falei, pastor, eu sinto que eu estou conhecendo uma parte da fazenda do meu pai. meu pai é o dono de toda a terra, meu senhor é o rei da glória e ele é rico demais e a fazenda dele é imensa, então ele me levou numa viagem preciosa para eu conhecer uma parte da fazenda do meu pai. É assim, meu irmão, o seu senhor é dono de tudo, ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra e ele disse que te ama mais do que tudo e ele disse para você, nunca te deixarei e jamais te abandonarei e ele disse para você, minha vontade para você é boa, perfeita e agradável, nada na sua vida acontece por acaso, então não se sinta pobrezinho, não se sinta vítima, Jesus também sofreu, as circunstâncias às vezes são difíceis, mas você é filho e das mãos do pai, nunca ninguém te arrebatará, amém? Diga para o seu irmão, você não é pobrezinho, diga para ele, fala, deixe de chorar, amigo, fala com ele, deixa de nhenhenhen, fala para ele em nome de Jesus, fala, deixa de lamentação, para de dizer ouvidosa, para com isso, em nome de Jesus, você é a pessoa mais amada da terra, levante-se, coragem, em nome de Jesus, Deus te restaurou a condição de filho e das mãos do pai, nunca ninguém jamais vai tirar você, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, pensa por ela, ah, que pai admirável, é o nosso pai, o pai de Jesus, mas o pai admirável, amados amigos e irmãos, além de ser esse pai prodigalíssimo, além de ser esse pai perdoador, e além de ser esse pai que restaura, ele é um pai que celebra, ele é um pai que faz festa por nós, você já pensou em Deus como um Deus festivo, muitas vezes as pessoas pintam Deus como se Deus fosse aquele velhão alto de cabelo branco e a barba do Alessandro seria pequenininha perto da barba dele, bateria lá do joelho a barba dele e ele ficaria lá assim olhando por você com uma cara de ira ou então dizendo assim, oh, 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 muita gente acha que Deus é Papai Noel, amados amigos, mas Deus aqui se apresenta como um Deus que celebra, olha aqui irmão, versículo 23, vamos ler comigo que diz o texto, trazei também, todos vamos lá, trazei também e matai o novilho servado, comamos e regozijamos, irmão Deus faz festa, ele mandou matar o novilho servado, e quando eu vejo ele matando o novilho servado, eu lembro que ele mandou matar Jesus na cruz, no meu lugar, para que eu e você crescemos, então quando nós cremos, ele faz festa, e aí ele diz aqui que era necessário que nós os regozijamos, olha aqui, diz aqui o versículo de número 24, vamos lá, vamos ler o 23, vocês vão ler o 24, trazei também e matai o novilho servado, comamos e regozijamos, vocês 24, quando você se arrepende dos seus pecados, e se volta para Deus, Deus faz festa, você já imaginou, Deus um Deus festivo, nós que somos brasileiros, irmãos, essa é a ilustração maravilhosa, porque nós gostamos do quê? De festa, toca uma musiquinha, a gente já começa, tiqui, 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 se tem seguro, certo? É o nosso jeito de ser, imagine Deus como um Deus que gosta de festa, que bênção maravilhosa, quando um pecador se arrepende, irmãos, nós vemos o cumprimento da obra de Cristo Jesus na vida daquela pessoa, e Jesus conta isso aqui para ensinar aos fariseus que eles não têm que ter ódio daqueles pecadores que estão se aproximando de Jesus, pelo contrário, eles têm que se alegrar ao verem pessoas se arrependendo na presença do Salvador. Irmãos, é tanto assim que as duas histórias anteriores revelam a alegria de Deus na salvação. A primeira história conta que um homem tem 100 ovelhas e perde uma delas. Deixa 99 no redio no deserto e sai para procurar. Esse é Deus. Esse é Jesus, esse pastor. E ele vai pelos campos, pelas estradas, pelos vales, pelos buracos, ele acha a sua ovelha. Esse é Jesus que achou eu e você perdidos longe de Deus. E ele botou a sua ovelha nos ombros, e ele voltou para casa, e se reuniu com seus amigos, e disse, alegre-se comigo, porque achei a minha ovelha que eu tinha perdido. E aí Jesus conta a história dizendo, digo-vos que em realidade haverá mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que acham que não precisam de arrepender. A ideia é essa. Deus se alegra com a salvação do perdido. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas Jesus conta outra história. Certa mulher tem dez dracmas numa cultura que o dinheiro é pouco, é escasso. Uma dracma era 3,4 gramas de prato, e ela perdeu uma dracma, era muito. Então, ela começou a varrer a casa freneticamente. Ela vai a casa, ela tira a sujeira, ela joga água, amados amigos e irmãos, e ela encontra a dracma, e ela chama as vizinhas e diz, achei a moeda que eu tinha perdido, festejem comigo. E a Bíblia diz que haverá alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrependa. Deus se alegra, amado irmão, com a conversão do pecador. Se Deus se alegra, eu também e você, devemos nos alegrar, irmãos, quando Deus transforma vidas. Quando um casamento é restaurado, nós devemos nos alegrar. Quando um jovem larga as drogas, nós devemos nos alegrar. Quando alguém deixa uma vida de prostituição e se consagra ao Senhor, nós devemos nos alegrar, porque é o sinal que a graça de Deus caiu sobre a vida daquela pessoa. Os anjos fazem festa, nós fazemos festa. Irmãos, no dia em que nós recebemos membros, aqui há algum tempo atrás, eu disse, irmãos, que verdadeiramente eu imaginava os anjos soltando foguete nos céus. Porque a Bíblia diz que quando há alegria diante dos anjos de Deus, diz que há júbilo, a palavra significa saltar de alegria. Eu não sei como é a festa angelical, mas eles fazem uma festa maravilhosa quando um pecador se arrepende. Irmãos, é maravilhoso quando um pecador se arrepende. Deus me tem dado a benção, irmãos, tanto no Chile como nessa igreja de no gabinete pastoral ver pessoas sendo convertidas pelo poder do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Você vê o Espírito Santo abrindo a visão de alguém e essa pessoa nascendo de novo. você está feita, amados amigos e irmãos, chegou ao meu gabinete uma pessoa envolvida em uma doutrina de invocação de outros Espíritos que é contrário à Bíblia e nós caminhamos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito reuniões. E já na oitava reunião eu estava pressionando aquela pessoa, você vai ou não vai aceitar Jesus? Porque se não for aceitar Jesus, já era, já estava já agoniado naquele negócio e a pessoa me fez uma pergunta se Deus perdoava pecados mesmo e eu falei qualquer pecado que a gente cometeu Jesus pode perdoar. E aquela pessoa chorando orou no gabinete comigo dizendo, pastor, Deus perdoa? Eu falei, perdoa. O senhor ora? Eu falei, não ora a você. Irmãos, quando a pessoa começou a orar, a pessoa disse, senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo de viver longe de ti e começou a chorar dizendo, Deus, obrigado porque o senhor me amou e deu Jesus na cruz por mim e eu creio nele, eu entrego minha vida a ele, eu quero viver com a minha família todos os dias na presença dele. E quando a pessoa dizia isso, eu chorava que nem uma vez. O Espírito Santo estava ali, era um momento de parto espiritual. Quando o filho nasce, a gente perde as estriveiras, não é verdade? Quando meus filhos nasceram, a Dânia, dois anos atrás, mas, meu Deus do céu, que alegria maravilhosa. É assim, irmão, que acontece. Se você está pecando hoje, irmão, se arrepende, eu quero lhe dizer que haverá um foguetório no céu. Se vocês voltarem para o Senhor hoje, haverá festa no céu e Deus vai derramar bênçãos sobre a sua vida. Deus é festivo, nós precisamos festejar as bênçãos de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, em último lugar, irmãos, nós estamos chegando ao fim. Nós conhecemos mais esse pai admirado, e temos visto que esse pai admirável, amados irmãos, é um pai prodigalíssimo, esse pai admirável é um pai perdoador, esse pai admirável é um pai que restaura, esse pai admirável é um pai que celebra. Mas, em último lugar, nós aprendemos que o pai admirável é um pai que ensina. a Bíblia nos conta, irmãos, a história do filho mais velho. O filho mais velho deveria se alegrar. Mais do que isso, o filho mais velho, como aquele que representava o pai, deveria ter largado tudo e ido atrás do irmão mais novo. Mas, ele volta, ele estava no campo trabalhando, e aí ele ouve o barulho de festas, os cantores, e ele chega na casa, nunca tinha ouvido aquilo ali, e ele pergunta para um dos empregados o que está acontecendo aí. Ele falou assim, rapaz, uma bênção maravilhosa, seu irmão que estava perdido voltou, seu pai matou no ouvido servado, está dando uma festa, seu irmão que estava morto reviveu, estava perdido, foi achado. E aí ele falou assim, não é possível um negócio desse, não, que vai à sua mesa ali. Ele falou, eu não faço parte de uma palhaçada dessa. E começou a falar lá fora, e aí contaram para o pai dele, o pai dele saiu, irmão, veja bem o pai de novo vindo ao encontro. O pai, amado irmão, ensina-nos como nós devemos tratar os pecadores rebeldes. Ele vai ao encontro, e aí aquele filho mostra, amado irmão, que ele nunca amou seu pai, que ele estava na casa do pai servindo, achando que ele poderia receber as bênçãos. Ele não tinha entendido que ele já tinha todas as bênçãos, que as bênçãos eram de graça. Ele não precisava fazer nada por elas. E ele diz ao pai, há tantos anos que te sirvo, nunca desobedeci nada do que o senhor falou. E o senhor não me deu nem um cabrinho mirrado para eu fazer uma festa com os meus amigos. Mas esse seu filho é descarado, esse vagabundo aí, que pegou o seu dinheiro e gastou com um monte de vagabundo de prostituta. E o senhor mata para ele no ouvido do servado? Ah, não, não tem condição. o que é isso? Que absurdo é esse? Acabou todo o juízo do irmão. Esse filho está carcomido de inveja. Sabe por quê? Porque ele acha que ele pode conquistar as obras do pai pelas suas próprias obras. Irmãos, pasmembros aqui, há muitas pessoas que estão na igreja, que dizem crer em Jesus, que acham que elas vão para o céu porque elas são boazinhas. Porque ela não fuma, porque ela não cheira, porque ela não tem relação fora do casamento, certo? Porque ela é joinha e anda na linha, ela acha que ela tem o direito garantido ao céu. Aí, quando vem alguém que é um cachorrão lá de fora, tá certo? Cachorro, cara lavada, é transformado por Deus e chega aqui na frente e começa a pregar e é usado, o que está na mão e fala assim, ah, não, o que é isso? Pelo amor de Deus, Deus, eu estou aqui a vida inteira andando com o senhor direito, entra esse vagabundo aí agora diz que crê em Jesus e ele tem a oportunidade e eu não tenho a oportunidade nenhuma. Esse moço não entendeu nada. Ele não entendeu que não existe nada que eu possa fazer ou você para que nós recebamos a bênção de Deus. A bênção de Deus é de graça e aí esse pai, além de ensinar como tratar o rebelde, esse rebelde perdido na casa do pai, esse pai ensina que tudo é pela graça. Veja comigo, irmão, o versículo de número 31 que o pai diz para ele. Vamos lá? Todos juntos? Então, lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Tu sempre estás comigo. Ele não entendeu, irmão, que ele já tem a maior bênção. A maior bênção é conhecer o pai. Filho, você sempre está comigo. Você já parou para pensar, irmão, que a maior bênção que você tem é conhecer a Deus? Meu filho, tu sempre estás comigo. irmão, você não precisa lá fora cheirar todas, pegar todas para voltar e dizer que Deus fez uma grande obra na sua vida. Se você nunca foi lá fora, está aqui e foi preservado e sabe que é pecador, mas ama o Senhor, você é a pessoa mais abençoada que existe. Você ouve o pai dizer, meu filho, você sempre está comigo. A maior bênção é conhecer a Deus. A maior bênção é se relacionar com Deus. Mas, mais do que isso, o texto diz, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Pai, já deu para mim e para você, irmão, tudo que eu preciso. Tudo que nós precisamos para uma vida piedosa, para uma vida alegre, uma vida feliz, o pai já nos deu. Porque, muitas vezes, a inveja assalta o seu coração. É porque você não confia na grande salvação que recebeu. É porque você não confia que você já tem as maiores de todas as bênçãos. É porque você esquece que você se creu e já está em paz com Deus. Ninguém tira você das mãos de Jesus. Você já tem o perdão eterno. Deus já te deu o maior tesouro dele, que é a salvação. E, depois disso, a sua palavra, Deus fala com você nesse livro. Tem muita gente no mundo inteiro que anela ter um versículo da Bíblia em sua língua e você tem tudo o que Deus tem para dar aqui à sua disposição. Como é que você reclama? Como é que você murmura? Esse pai ensina que nós temos de graça a maior de todas as bênçãos. Mas ele ensina para o seu filho que se nós recebemos graça, nós temos que saber manifestar graça e misericórdia com os demais. Ele diz assim, era necessário que nos regozijássemos, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Irmãos, eu quero que vocês entendam para mim, comigo, o que aconteceu naquele dia que Jesus pregou essa mensagem? O que Jesus disse que foi salvo? Foi o religioso certinho ou os vagabundos descarados? O que Jesus está dizendo ali? Irmão, foi como se Jesus pizesse assim, na boca do estômago dos religiosos. Pum! Eles ouviram essa mensagem? Foi um absurdo, porque eles achavam que eram salvos porque eram bonzinhos. e o Pai está dizendo para eles, olha, quem está fazendo errado é vocês, porque eles estão vindo para mim e eu os estou restaurando, mas vocês estão achando que são salvos pelo que fazem e vocês não entendem que se crerem já tem a maior de todas as bênçãos, que é o perdão de Deus na sua vida, a sua grande salvação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, você é um irmão mais velho? Você é alguém que tem inveja do seu irmão? Você é alguém que não consegue ver o sucesso do seu próximo? Se você vê alguém se destacando mais que você em alguma área, você fica irado, você fica incomodado, você fica triste. Meu irmão, se isso acontece com você, é porque você não entendeu que você já recebeu a maior bênção que é o Senhor Jesus. É porque você não entendeu que das mãos do Pai ninguém te tira. É porque você não entendeu que você tem a maior de todas as heranças. Eu sei que nós somos humanos, irmão, é difícil. Muitas vezes você cresceu ali na igreja jovem, adolescente, e bateu o olho naquela menina que ela era a mais bonita da igreja, e você fez tudo para conquistá-la, você cercou, e de repente apareceu um irmãozinho de outro lugar do país, olhou para ela, bateu o olho, ela se apaixonou e casou, e você fala, ai, oh Deus, o Senhor não me ama. Mas não é isso, irmão. Você não sabe como é que ia ser com você o casamento. Você não sabe se ela seria um bem, 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 uma goteira terrível na sua vida. Você não sabe, a Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom, perfeito, e o que aconteceu com você é exatamente o melhor que poderia acontecer. Então, para você sair, como diz o nordestino, desse calundu, dessa birra espiritual, para você largar de ser um crente bicão, você tem que crer na palavra de Deus. Você tem que entender que Deus te ama, que se Ele já deu Jesus por você, ah, meu querido amigo e irmão, Ele vai dar o melhor. Irmãos, na minha adolescência, tinha uma mocinha lá na minha igreja que eu gostava dela toda a vida. Engraçado, duas moças, uma outra eu namorei também, aconteceu algo semelhante. Mas o Senhor não deu certo, a gente tinha coisa de menino um com o outro, mas aconteceu que aquela mocinha se apartou dos caminhos do Senhor. e eu não entendia, mas ela depois, não sou melhor do que ela em nada, não posso tirar pedra de jeito nenhum. Mas ela foi mãe aos 17 anos de idade, nós tínhamos a mesma idade. Se eu tivesse namorado com ela, eu seria pai aos 17. E eu não iria para o seminário, meu pastor não me mandaria. Eu sou tão pecador como ela que eu seria pai aos 17. E o Senhor não deixou, eu não entendi, ela gostava de mim, eu gostava dela, mas deu errado. Uma outra mocinha que eu namorei, essa a gente namorou. Aí o pai dela foi contra. E aí a gente teve que terminar. E aí, eu estou no seminário, já com Cleozinha, a mocinha engravidou. Eu teria sido pai do filho dela também. E eu não estaria no seminário. E não estaria pregador. Hã? Assim, assim, passei no fogo. Hã? Porque eu sou pior do que elas duas juntas. Então, meu querido amigo, irmão, Deus me livrou. E aí, quando não deu certo com nenhuma dessas duas, eu comecei a orar desesperadamente. Falei, Deus, me dá minha esposa. Me dá minha esposa. Me dá minha esposa. E um dia eu entrei na congregação e bati um o olho na morena, só olhei no dedo dela, o Senhor não deixa essa morena ser casada. Aleluia! E eu casei com ela, irmãos. E a gente namora desde maio de 97. Já tem 20 anos que a gente está namorado. E Deus nos deu três lindos filhos e ela tem sido um limitivo de Deus na minha vida. Mas na hora que as coisas deram errado lá atrás, eu achei ruim. Eu fiquei com raiva. Eu reclamei. Mas eu agradeço a Deus, porque as coisas na minha vida não acontecem do meu jeito, mas do jeito de Deus e como Deus tem demonstrado amor por mim. Me deu uma esposa tão valorosa, tão preciosa. Mulher de Deus, mulher fiel, uma benção. Eu amo o Senhor Jesus mais que a mim e a minha mamãe. Glória a Deus por isso. Então, meu irmão, se Deus está dando um trato em você, se Deus está te ensinando, baixa a cabeça, para de reclamar, para de espernear. Deus controla todas as coisas. Ele deu Jesus por você. Se Ele está dizendo não, se Ele fechou uma porta, fique tranquilo, Ele vai escancarar outra gigantesca na hora que Ele quiser. Ele sabe de tudo. Você precisa crer na palavra. Ele cuida de você. Ele abençoa a sua vida. Que pai maravilhoso é esse, irmão? Já parou para pensar? Um pai prodigalíssimo, um pai que perdoa, um pai que restaura, um pai que celebra, um pai que ensina. Que pai é como esse? Você já experimentou um amor como esse? O que você ao ouvir essa mensagem fará depois de saber do amor desse pai? Meu irmão, a mensagem para você é a seguinte, Jesus diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ouça o chamado e se mova, creia, ouça o chamado e se entregue, ouça o chamado e venha. Ele diz, vinde, preste atenção, olha lá o pai, lá vem ele, correndo ao seu encontro, vai te abraçar, sinta o abraço do céu, sinta o beijo celestial, diga pai, pequeno diante do céu e diante de ti não sou digno de ser chamado teu filho e ele vai te perdoar. O que você está esperando, corra, 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 corra para os braços de Jesus. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós. Perdão, Senhor, porque nós muitas vezes somos mal agradecidos. Nós só botamos os olhos nos problemas. Nós acreditamos mais na mentira do diabo do que na palavra do Senhor. Quando a gente reclama é porque a gente está dando ouvido a safadeza do inferno. Nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Eu preciso de perdão, Senhor. Muitas vezes, as circunstâncias da vida não são fáceis mesmo. E o Senhor sabe disso. Mas não foi fácil para o Senhor. O Senhor não reclamou. Lava nossa boca e nosso coração, Deus, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado porque tu deste Jesus por nós. Pai, muito obrigado por ser generoso. Pai, muito obrigado por perdoar nossos pecados. Muito obrigado por nos restaurar ao status de filho. Muito obrigado por celebrar conosco e celebrar quando exercemos nossos dons e o Senhor salva pessoas. Muito obrigado por nos ensinar que, ó Deus, nós não precisamos fazer nada para receber tuas bênçãos. Nós já temos tudo. Cristo Jesus nos conquistou com o seu sangue. Dá-nos a bênção de nos alegrar com o pecador perdido. Dá-nos a bênção, Deus, de caminhar em fidelidade para contigo. Tem misericórdia de nós, Deus. Perdoa os nossos pecados. Dá-nos a bênção de sair daqui com o coração agradecido demais, transbordando de alegria. Se alguém está aqui hoje e não tinha crido em Jesus, que essa pessoa pule nos braços do Pai trazida pelo Senhor e creia que seja salva e curada pelo Senhor. Essa é a nossa oração. em nome de Jesus. Amém. Nosso coral vai cantar mais uma vez. Depois, nosso irmão Valdir vai orar e o reverendo Camargo vai empetrar a bênção.